Junte um time cheio de reserva com 12 garotos, o Santos, que não conseguia segurar a bola no pé, um pênalti polêmico, foi isso que deu ontem lá no Engenhão. Flamengo com a equipe titular sofreu, mas pelo menos soube aproveitar a ausência de Neymar e marcou no finalzinho. Titulares rubro-negros contra os reservas do Santos. A vitória veio, mas com muito sofrimento. Agora a vida é sofrida, né cara? Qualquer aspecto da vida é sofrida. Vencer é sofrido, você viver é sofrido, você amarra, você sofre. E isso daí o torcedor vai sair hoje, você pode ver que eles estão felizes da vida, porque é aquela vitória que nós conseguimos juntos. E nós vamos conviver até o final do ano assim, sofrendo, mas vencendo, sofrendo, mas vencendo. Mas vamos contar essa história. O Flamengo dominou o primeiro tempo, tinha mais posse de bola, mas não conseguia entrar na zaga Santista. O time só levou perigo em chutes de fora da área. Neste, depois de uma saída errada de aranha, Luiz Antônio quase marcou. Tinha um segundo tempo pela frente e os dois sabiam bem disso. O Flamengo começou em cima e neste cruzamento, Emerson chegou primeiro que Wagner Love evitou o gol rubro-negro. Aqui Love cabeceia e aranha defende. O Peixe levou perigo com Renteria, mas a bola foi para fora. Ibsen recebeu na área e disputou bola com Gerson Magrão. O juiz marcou o pênalti, lance duvidoso. Bottinelli cobrou e deu a segunda vitória consecutiva para o Flamengo. Aproveitaram. A Ponte Preta conquistou finalmente a sua primeira vitória no Brasileirão e foi logo contra o Corinthians por 1 a 0. Timão, continua na lanterna. Antes da decisão com o Santos pela Libertadores no domingo, teve Brasileirão. Com os reservas em campo, Timão não jogou bem e foi derrotado pela Ponte por 1 a 0 em Campinas. O gol da Macaca saiu aos 41 do primeiro tempo. Cruzamento da direita e tabela de cabeça de Roger e André Luiz, que mandou para as redes. Daqui a pouco tem mais futebol para você. Tem a partida de São Paulo contra o Atlético Mineiro. E a gente vai mostrar também como é que foi o campeonato amazonense de Capoeira. Não sai daí que a gente volta em um minutinho só. Até já!